O que é o Universo? É que não só as coisas que estão nele são importantes, ou seja, o seu conteúdo, mas também como a gente o descreve, a sua geometria também é importante. Isso se fundamenta no fato da cosmologia estar baseada na teoria da relatividade geral, criada por Albert Einstein no século passado. E o que vai nos ensinar a relatividade geral? Ela vai dizer que não só o conteúdo de matéria e energia é importante, mas também a geometria do espaço-tempo associado. E aí, nesse sentido, o Universo também vai fazer parte desse conhecimento. Então, se por um lado a geometria do Universo é a coisa mais importante inicialmente, a gente pode falar da métrica. Esse é um nome bonito para dizer sobre como a gente mede distâncias. E no nosso Universo, a métrica definida no modelo de concordância é dada pela métrica de Friedman Robertson-Walker Lemaitre, que obviamente ganha esse nome em homenagem aos seus desenvolvedores. Essa métrica, então, vai ter associado ela a uma curvatura. Essa curvatura tem algumas possibilidades. Pode ser um Universo fechado, pode ser aberto, pode ser plano. E os dados comprovam que, para o nosso Universo, ele é esse o último caso. Agora, com relação ao conteúdo de matéria e energia do Universo, a gente tem basicamente quatro componentes. Essas componentes têm as suas densidades, as suas proporções variando ao longo da história. Para o nosso caso aqui, eu vou trazer atenção só para os dados atuais relativos ao Universo hoje em dia. Só uma ínfima parte é de radiação. Aproximadamente 4% é relativo à matéria comum, à matéria que a gente conhece, as coisas que são feitas as estrelas, os planetas, os cometas, os seres vivos, você, eu. Essas coisas na cosmologia a gente chama de matéria bariônica. Mas se então só uma ínfima parte é radiação e aproximadamente 4% matéria bariônica, o que são os outros 95%? E aí começa a ficar mais incrível. Essa grande ou quase totalidade parte do conteúdo de matéria e energia do Universo é dividida em duas componentes. A gente tem a matéria escura, que é um tipo de matéria, que é, portanto, algo que interage gravitacionalmente, mas não interage do ponto de vista eletromagnético. Ou seja, não emite nem absorve luz. É escura. E aí, muito criativamente, os astrônomos chamam alguma coisa que é matéria escura de matéria escura. Além disso, então, a gente percebe que essa componente ela conta com aproximadamente 23% do conteúdo material energético do Universo. Com isso, então, ainda faltam alguma coisa como 73% de conteúdo. E aí a coisa ainda fica mais estranha. Porque 73% vão dar conta de alguma coisa que descreve algo muito importante para o que está acontecendo hoje em dia no Universo. Lembra que eu falei que a geometria era importante? E que eu disse também que a maneira como a gente o descrevia fazia diferença? Uma outra coisa que a gente tem, e que descobriu já no século passado, com medidas astronômicas, é que o Universo está se expandindo. Até aí não teria nada de mais, poderia ser algo só característico do nosso Universo. Mas tem. O que acontece é que o Universo não está se expandindo, mas também está acelerando. E o que causa essa aceleração? Ninguém sabe. A gente ainda está pesquisando, a gente entende o mecanismo como isso acontece, conhecemos algumas propriedades dessa aceleração, mas exatamente como funciona essa aceleração a gente ainda não entende. Tem muita pesquisa ainda para ser feita. Então a gente tem um tipo de energia que acelera o Universo e que também não interage do ponto de vista eletromagnético, ou seja, escuro. Então é uma energia que é escura... É, isso mesmo, a gente chama de energia escura. E é isso que causa a aceleração que a gente vive hoje em dia no Universo. Para resumir então a resposta para a pergunta de que é feito o Universo, ele é um Universo que é plano, ele é composto basicamente de radiação, matéria bariônica, matéria escura e energia escura. E assim é descrito o modelo de concordância na cosmologia moderna. Meu nome é Rodrigo Gonçalves, sou pesquisador de nível pós-doutorado do Observatório Nacional. Estou aqui desde 2019 e trabalho na área de cosmologia. Saúde Oncienia Saúde Oncienia